É o seguinte, essa partida de Battlegrounds tá muito maneira, mas se você quer ver mais Battlegrounds, eu estou ao vivo agora na twitch.tv.patife O link tá aí no topo da descrição, você clicando já vai pra lá direto E eu estou ao vivo, tá? Se eu não estiver ao vivo ainda, até as 8 eu tô, mas eu acho que eu já tô Se tudo deu certo, eu tô ao vivo, então eu quero ver você lá Tamo junto, dá lá E aí se você chegar do vídeo, vamos pensar num código O código vai ser... Manda um emote com... De cachorro Um cachorro, assim, latindo Eu vou saber o que você vê daqui Ou não Mas eu vou tentar Então vem aqui, pega nóis, pega nóis, pega nóis Eu lutei o que dá e eu... Ah não, pega nóis Não, tá do teu lado já, dá sim, Potif Ó, Peraí, eu peguei essa caixa aí Boa Vai, eu conduzo então Sai, Pedro, Didi Sai de arma Não, Pedro Não, Pedro, Didi Calma, já troquei aqui, filha da puta A CNH tá confiscada Vai estar tudo maçaraucado pra mim aqui Vai estar o japonês Vai estar o japonês Vem, vida da puta Vai, 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 vem Quase fez o Switch Dreams ali Alguém marca aí Só pegar reto aí, vai, vai, vida Toda vida, toda vida, toda vida Quando chegar na frente, pegar a terceira casa Você vira à esquerda e atravessa a ponte dos naufragos Ih, fechou o Jorginho, boa Deu tanto, deu tanto mortal que eu chamar ele de Diana dos Santos Mano, foi muito mortal Meu Deus Porra, alguém clipou essa porra aí? Não, né, depois... Acho que não cliparam, não Melhor jogo é LOL, Petit, a gente podia jogar LOLzinho, né, mano? Porra, a verdade, né, mano? Olha, a gente sabe de alguém pra ensinar a gente a jogar LOL, mano Eu tava vendo uns clipzinhos de Lessin, mano, puta Queria ser bom aquele personagem, mó bonito Os caras jogando com aquele filho da puta, velho Esse aí é bonito demais, velho O cara teleporta, joga o maluco no meio do time dele Porra, aquele pézão no peito Eita Porque é o Pedro, o Pedro foi ensinado Ele falou, não, ele joga de Mastery Tamo junto Ah, o vizinho eu não devo fazer, né, mano Eu preciso trabalhar, velho Se ele reclamar, vou fazer o quê? Foda-se Desce alguém aqui Desce alguém aqui Desce 3-2 aí, eu vou pular Ó, tem um Kappa 3, tem um Kappa 3 com o Sigalpão aí Tem vídeo longe Não, deixa o Pedro, pega aí, sério Vai, 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 pega, pega, pega Não tem um Kappa 3 nenhum aqui Tem assim, tem um Kappa 3 aqui, velho Tem um Kappa 3 aqui, velho Eu vou parar aqui, você vai pra suas casas? Eu vou pra suas casinhas Tá, então eu vou parar aqui Obrigado, viu? Ai, ai, sério, sério É sério que você vai me atropelar até me matar, velho Caralho, velho Que beleza, hein, mano Ó, dá aí, plenal, tá vendo aí, não? Plenal, plenal, vai nisso Não, foi bug, mano. O potifo tava na esquerda do carro, nada apareceu na frente, embaixo, atrás, do lado, na frente. Porra, vou fazer o quê? Caralho, mano. Olha ele aí, ó. Griffin aí, ó. Ô, Driss, você tá escutando esse top 50 mundial, mano? Só tem música boluda, velho. É, é que o mundo agora é tudo boluda, né, mané? Os caras só speak Shakira, só. Não é Spotify. Só speak Shakira, mano. Que foda. Hum, foi quase. Caralho, velho. Estou aqui sem vida. Nossa, acabei de lançar um bolão de cenoura, hein, ó. Bolu de cenoura? Tem uma pizza de chocolate lá na cozinha, nos pera, velho. Pô, meu jogo tá lagadíssimo. Ó, outro capacete 3 aqui no galpão. Pega pra mim, Sterling. Deixa o peso pegar, não. Tô de carinha aqui. Pega o mochila, gente, velho. Ah, peguei sem um bocadinho. Very funky nice. Sério, eu devia ter ficado aí, mano. Seria assustante, eu ia ser atropelado. O universo me compensando pelos amigos que eu tenho. Você teve Rainbow Six já, que ele jogou aí 45 horas de Rainbow Six. Só passamos vergonha, só. Ô, galera, e... Leia as regras aí do chat, mano. Eu copiei as regras do Stereo, então, se vocês estão pedindo o jogo aí, vai ter muito que ser banido. Vambora. É pra ti, Fernandes. Se você não joga com minhas regras, não joga em minha casa. É... Em minha casa, você precisa jogar com minhas regras. Ou se você não joga. Meu Deus, esse bagulho vai me foder muito ainda, velho. Toda hora, rola um pop-up na minha tela de... O seu hardware não é compatível com o seu Windows. Toda hora, mano. Aí, tipo, aí eu fico travado no jogo, tá ligado? Nunca mais eu vou dormir. Essa porra vai aparecer no meio do... Uh, Michael Douglas! Cara, eu jogo LOL com os moleque, mas eu não sei fazer nada no LOL, velho. Nada, nada, nada. Eu tento, né? Ah, eu sou a melhor civir do Brasil. Nunca ganhamos uma botlane, mas... Onde já se vira, né, mano? Não, se vira que eu jogou... O que eu brochei do LOL... É que eu tava... É que é assim... Eu só sabia jogar com aquele filho da puta lá. Opa, macarrão. Sabe o que brocha do LOL? É você pegar, jogar uma partida, aí ver o boneco do cara matando pra caralho. Aí você... Puta, eu pegar esse boneco aqui e matar pra porra. Aí você não mata ninguém. Aí você parece um mundo. Você tá usando o boneco, aí você tá fazendo o teu boneco antigo. Aí entra numa partida, o cara te mata. Vai fazer de gato safado pro teu próprio boneco. O... O que me brocheou foi que eu tava jogando de Galen. Aí quando a gente tava jogando low level lá, dava pra deitar de Galen antes, mas que eu ficava forte pra caralho e tal. Aí se eu for jogar com o Henry, eu não conseguia fazer mais nada com o Galen. Tive que pegar uns personagens de novo. Aí eu já não conseguia mais também. A gente pegava uns caras muito high level com o Henry. A culpa é do Henry que a gente parou de jogar LOL, é isso? É, aí porra, eu entrava lá pra apanhar, mano. Já põe em todos os jogos que eu jogo. Falha. É, entrava pra apanhar e joga um Battlegroundzinho, né, mano? Porra, eu sabia combar com a porra do Galen, mano. Agora eu fui jogar aquele... Como que é o nome? Com o Goron. Não, aquela mina lá que você precisa atacar pelas laterais. Catarina? Fiora, Fiora, Fiora. Não, eu fui jogar ele, Fiora. Puta, que pariu, mano. Só suco na cara. Nossa, só vergonha, só vergonha. Só tapa na cara e pirou. Aí eu vi os vídeos do tutorial, isso aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Fala, porra, fácil. Chegava na hora lá, eu bati aqui, bati aqui, bati aqui. Fazia porra, nem conseguia bater aqui, né? Não saía, eu bati no teclado, mas no jogo não saía. Ah, eu assisti no Rastad jogando de Vayne, pau, 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 matando e tal. Aí, vamos lá ver esse Vayne aí. Saía nem da base, filho. Não, contra os bots eu jogava bem de Vayne. Eu saía da base e o nego me botava na base de novo. Saía da base e o nego botava na base de novo. Porra, contra os bots eu deitava de Vayne, mano. Aham? Os bots no Easy? Porra, os bots no Easy? Porra, minha Vayne. Eu saía correndo tada atrás dele, os bots saía correndo de mim, velho. Cusão, vocês estão zoando, vocês estão reclamando. E eu? Tive que bater de frente com o BRTT. Não, eu vou... Com o Hakim. É pesado mesmo. Com o Hakim. Foi não, eu vi a tua vergonha foi quando o nego falou assim, Oh, olha a skill dança nova do personagem no F. E o Balvão flechou. Eu sou o cara mais humilhado do LoL Brasil, velho. Aí, isso daí foi feio mesmo. Olha a dança nova no F. Você viu? Você viu essa? Tipo... Eu tinha até esquecido dessas aí. Muito triste. É tipo a do Y pra soltar o Nitro, lembra? No GTA? Ah, é, porra, essa era boa, essa era boa também. Pra que? Você vira isso? Pra soltar o Nitro. Aperta, aperta. Todo mundo caiu nessa porra, mano. Aperta, aperta. Eu gostava do nada com alguém assim, tipo, com os caras mais emocionados. Acho que foi marginal uma vez que a gente... Aperta o triângulo, aperta o triângulo, aperta o triângulo, aperta o triângulo. Pulando do vidro do carro. Caralho, meu jogo tá muito lagado, tio. A sensação quando você cai num base desse, mano, é muito ruim, velho. Essa do Rakim, eu me senti muito mal, brother. Foi muito triste. Ah, essa você se sente mó idiota, né, mano? Porque, não, e o pior é que você demora um pouco pra entender, né? Você aperta aí, você fica, tipo, olhando assim pra talha, tipo... Ué... Ué, não era pra ter feito a dancinha nova? O que aconteceu, mano? Aí, quando você percebe, você flechou assim. Ah... Fui, fui beitado. Olha aí. Nossa, capacete 3 aqui, Drizzy. Aqui aonde? Nessa casa aqui onde eu tô. Eu não cheguei aí, não. Pô, você luteu esse porra, isso aí? Eu tenho um lutezinho pra nós, né? É... Eu passei em cima dos containers, não vi nada de interessante me embarcar. Não vi nada de interessante? Mas quem foi o primeiro a passar a cal dessas casas? Eu tenho prioridade aqui. Oh, Drizzy, Drizzy, Drizzy. Ah, eu que fui o primeiro a apostar o Battleground? Drizzy, Drizzy, Drizzy. Ah, diga. Ah, nada, eu só queria ver se eu tinha caído. Eu tava te chamando. Ué, porque o Pedro e o Stereo não servem? Não, que bom que você... Ah, eu preferi chamar alguém que me ama, né? Ah, bom. E aí, Stereo? Não, eu não me chamou. Ah, então, viu? Não, eu fiquei entrei, não. Eu não é ainda bem, não. Eu fiquei bem triste com isso. Eu não, não ligo. Essas coisas aí eu não ligo. Ah, eu ligo. A gente quer o bem do cara. Manda mensagem pro cara de madrugada. Mandar mesmo. O Stereo foi todo bonitinho. Falou do Patife, estou preocupado com você. Por que? Você tava se drogando? Ah, é que sabe aquela... Sabe aquela gente que eu saio pra ficar craque, então? Ele mandou uma mensagem pro Patife. Eu paro do você, queria, né? Que você me desse um beijinho. Fácil. Os caras perguntando se... E no final, depois no final nem pegou nada. Eu vi lá, tipo assim... Os caras estão perguntando se o Stereo realmente viu o Rastad matando de vem. Não, vi, vi. Tipo, poucas vezes. Mas eu vi. Eu vi. Foi entre... Não era sempre, né? Não, eu vi nos highlights aí. Não foi, né? Não fico vendo o stream inteiro, completo. Não, mas o que eu tava falando era... No final nem deu nada, né? Deu, tipo, eu vi alguns... Uns 10 anos. Não, deu nada, nada, nada. Mas não deu nada. Ah, já foi também, né? Só faltava ainda ter nego no... Ah, sim. Com bagulho de 5 anos atrás. Mas eu fiquei com medo. Mas eu fiquei com medo. Pô, explana aí, mané. Pode não? Tá. Nossa, só... Não, o Stereo... É, pô, sim, porra. O Stereo ficou preocupado com o vídeo que a gente gravou lá do... Contando o negócio do Docker do Disrespect lá. Ah, porque a gente estraga o jogo? E daí o cara foi banido por estragar o jogo? Ah. Pô, mano. Eu já vou ser banido já por ter atropelado ali? Não dá nada. Ah, aí... Ih, foi... Ó, já fui banido. Foi só a falada. Foi detetado um atraso. Eita, caralho. Sério que deu pra vocês também? Então foi o servidor, essa porra, pegou pra mim? Eu achei que eu me interesse. Ah, o Stereo, na segunda vez. Opa, coletinho. Onde tava o K3, Stereo? Marquei, ô, negro. Caraca, ô, negro. Você viu isso? É que meu personagem... Assista aí. A língua prendeu, hein? A língua prendeu, hein? Descarado aí, do Stereo. É na da esquerda ou na direita, Stereo? É marcada, negro. Exatamente embaixo do pin. Exatamente. Eu marquei em cima do meu jogador. Dentro do banheiro. E a chave, você vê o Max de SKS aí? Puta, Pedrinho, não. Nunca mais eu vou dormir. Oh, Michael Douglas. Olha, capa 2 aqui. E aí, como vocês estão, queridos? Eu tô... Stereo, o que você achou do Alpha Pack? Eu não jogo mais Rainbow Six, já faz uns anos, mano. Uns anos, caralho. Faz uns anos. Tem 3 anos que eu não jogo o jogo, né? Faz uns anos. A pessoa tem uma pergunta pra vocês aí. O Operation Health consertou o jogo, mano? Tá... Opa, consertou. Eles lançaram o Operation Health pra pôr o Alpha Pack no jogo, né, mano? Porra, boa. Vindo um pacotinho agora, dá pra abrir pacotinho, mano. Meu Deus do céu. Pô, se quem tiver bundinha aí, mano, passa pra mim. Eu tenho bundinha aqui pra tu. Pô, tem uma bundinha aqui, mas tem uma bundinha pra São Paulo, velho. Não vou até aí, não. Como que é, Petr? Com vontade de dar a bunda, né, mano? Como que é, esse popinho? Ô, Pedro, desculpa. Tá indo pra Curitiba a minha bunda aí, passadinho. Uh, Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Qual o sentido dessa música, né, mano? Que porra é Michael Douglas? Jogador, não é? É, jogador? De LOL? De LOL, mas não dorme ali. Moleque, eu tenho... Quatro granadas. Dá pra fazer um bagulho bombástico. Mister Bombastic. Quem tá de cara aí? Eu tô. Tá com que mira? Quatro. Ah, não, oito, oito, oito. Tô com oito. Olha, Deus. Você tá de cara também, Ingrid? Não tem informação correta, não. Senhor. Tá de 8x? Não. Eu tenho uma aqui pra cê. Quer uma quadra? Eu jogo por uma quadra. Algum de vocês foi na nossa casinha lá, ou não? Ingrid, porque eu tô de SKS e a... E a 8x tem preferência pra carro do que pra SKS, entendeu? É, eu sabia que seja. E a preferência da bundinha pra mim? Aqui comigo. Eu vou dar a bundinha pra você aqui, assim que eu te encontrar. Vou te encontrar. Vai ficar dois em, três em. Ó, fechou em Jorginho, mano. Espera que vai começar a chamar. Três, três, três. Tô aqui, filho. Tô aqui, sou eu. Eu tô passando necessidade aqui de munição de 762, viu, negado? Puta, eu ia falar isso. Eu tenho muita munição de 762 pra dropar aqui que eu fui pegar. Eu tenho 220 munição de 762 aqui também. Eu tenho 260. Ó, se cada um dropar 200 aí, eu tô feito. Porra é essa, Pedro? Que porra é essa, Pedro? Tô gastando um pouco de munição de 762 aqui. Pera aí, galera. Tá marcando o cu, enfiando o cu a porra da bala, velho. Tirar uma filha da puta. Pedro. Para, Pedro. Acabou. Calma. Eu sabia que ia vir um tirinho de cara na minha direção. Tava sentindo. Não sei como que não pegou, porque eu dei um geekscope tão lindo em você. Teresinha, dropa as balas pra mim, meu amor. Eu vou dropar, meu Tassi. Aqui, ó, 120 balinhas, mas... Pô, você tem bala de cara? Eu não tenho 762. Como assim? Pera, eu não entendi. O que é que você queria 762 ou 556? 762, né? Eu tomou duas horas falando de 762. Você tá muito louco. Mas então, vamos trocar aí, Pedrinho? Vamos trocar aí. O Pedrinho, dropa então. Não, eu tô de boa. Tenho 207, 62 e 556. Pô, vocês querem medkit, mano? Medkit eu tenho que desovar o álbum. Puta, eu tenho 556. Eu tenho 556 aqui pra você. Não, não precisa não. Não, aqui fora não, né, meu querido? Vamos aqui, ó, a inteligência. Bora. O crânio. O Havard. Peraí, esse é o Patifinha. Patif, quer mais? O Patif já pegou, já. Já pegou ele, já. Agora pra mim, dá, dá, dá. Não, não, eu quero mais, eu quero mais. Não, 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 não. Dá, 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 dá. Porra, 26! Dá mais, porra. Mais 50, mano. Eu tô com 30 só. Caralho, Patif pegou tudo, mané. Aí você se interna com o Patif aí, mano. Eu dropei 100 balas de 72. Vem cá, Adriss, vem cá, Adriss. Vem cá, Adriss, vem cá, Adriss. Ah, não, não. Nossa, eu fiquei chateado contigo aqui, mané. Divido tudo contigo. Mas eu vou passar um bot e te dou um pedacete do meu T-Mac. Não, isso aí eu nunca vi acontecer, não, viu? Vou ter que... Pera de infestar munição de 556.5 mil. Tanta hora. Oi, Adriss, segura, segura se foi fake aí, velho. Eu tenho 9 medkit, mano. MD tira o sono? O que foi, MD? Vai. Tô com 4, senha. É Michael Douglas. Ah, Michael Douglas. Michael Douglas tira o sono? Não entendi. Não entendi. Cara, MD não é aquela droga? É MDMA? Ah, daí eles, com a DM deles, traduziram pra Michael Douglas pra poder ir com um mês. Michael Douglas. Ah, caraca, os caras foram longe, né, assim? Nossa, os Zé Droguia tão como? Evoluindo. Os Zé Droguia tão, porra... Algum deles tava sem droga e eu tinha que criar essa rima aí. Foi muito longe. Nunca mais eu vou dormir. É tipo Rebite, não é não? É, é tipo essa porra. O que eu, não, o que eu saiba MDMA é, é Ecstasy. Eu fui no, eu fui no post, no post. Também que eu não sei nada dessas porra. Aí a mina da loja de M falou que tomou... Ah, eu já cheirei muito, crack, né? Aí o player não dava nele, ele é drogado, joga até o jogo. Mano, tá me dando agonia esse jogo lagado, velho. Dropa o baguei, dropa o baguei. Eu dropo os caras lá. E aí, pior que não tem nem como a gente ruxar em alguém, tem que esperar fechar mais uma. Agora tem, agora vamo aí. Fechou? Tem um carro aqui, vocês querem pegar o carro ou vamo andando? Tem que atravessar os containers. Andando então. Os containers tavam free, vambora. Tavam free? Tavam free. Tavam de graça. Free de grátis. Não tem que pagar nada. Nunca mais eu vou dormir. Agora eu gostei dessa música, hein, mano. Adoro drogas. Sim, é o Dress. O Michael Douglas. Opa, tropecei por aqui. Ô, Dress, lança uma almofadinha aí, mano. Puta, eu também tô precisando aí, meu torcedor. Ah, você precisa da bundinha, não é? Não, bundinha, mas é da... Opa. Da SKS. Ah, mas aí da SKS você tá, pô, atindo na favela, né, o Michael Douglas. Nem eu tenho na minha cá, porra. Claro. E tá falando de bundinha de M4, bundinha mais magrelinha, mais básica. A bunda é mais robusta que eu tenho lá atrás. A bunda top eu não tenho, não, mano. Essas bundas de elite aí não rola, né? A bunda de elite é foda. Tô dando um scout-eado aqui nos containers, parece que tá bem livre, galera. Mano, eu não vi um tiro, não vi ninguém. Será que só a gente, não? Será que esses caras tão tudo é eficaz? Será que são daqueles... Pô, deu erro de server e a gente tá jogando aqui... Só a gente, só a gente. Só a gente. A gente deu uma vitória, mano. Aí é win. Ah, nós vamos ganhar, porra. Aí é win. Puta, adoro ganhar. Tô ouvindo alguma coisa. Padre, você precisa de fairshade? Preciso de um abraço. Dá um abracinho. Eu tô com três forshades. Ah, pode crer, ô... Os moleque tão falando dessa porra, hein? O que? O Sério tá com 15 forshades, não deu pra ninguém, mano. Mas o moleque tão falando dessa porra, hein? Do que? De drogas. De drogas. Qual foi o config que você usa no pub? Eu uso... Acho que é ultra low. Aí, é... Gráficos é médio e render é o mais bom. Sério, coloca a música boa. Mano, a gente veio de carro pra cá, né? O avião não passou aqui, não, né? Coloca muito baixo de qualidade. Aí você coloca média na textura. Aí vai virar personalizado. Aí você coloca ultra na distância de visão. GG. Pedrinho, eu preciso de medkit, né? Não, eu tô de boa, mano. Porra. Pro-ed. Tô com 100 medkit. Se é medkit, 2 penkiller, 2 energéticos. Tô 5-2-2 também. É a solução. Eu achei engraçado o comentário do maluco aqui. Michael Douglas igual MD, igual drogas. É. Igual drogas. Igual drogas. Diga não as drogas, galera. Pro-ed, hein? Pro-ed. Existe um amigo que vai lhe ajudar. Oh, querem ficar naquela, nessa casinha aqui? Oh, chegando no carro. Ah, boa. Tá chegando no carro. Ah, é o Stere. Ah, é o Stere. Vamos pra casinha, então. Vamos pra casinha, vai. Vamos de carro não, vamos de carro não. Vamos pra casinha ali mesmo. Caralho, quase que o Stere. Tira em mim, tira em mim, tira em mim. Ah, o Stere chamou a atenção aí. Deve ter tira aqui, mano. Ah, tudo culpa é minha agora. É, seria lindo de carro aí. Ele tá por aí, sério. Sério. Ó, é daí mesmo. Ó, lá em cima da montanha. Em cima da montanha. Não tô vendo. Não tô vendo. Nossa, moleque, eu acertei. What? Eu tô vendo. No topo da montanha é onde? No topo da montanha, no topo da montanha. No pico mais alto da montanha, mano. Caralho, acertei uma bala agora. Como que o moloco falou? Puta que pariu. Esse maluco já deve ter matado o 17 numa partida. O 16. Tá a 200 metros lá. Mano, eu atirei um dedo pra cima da cabeça dele. No Zerring, não sei, mano. Chegando mais no carro. Ah, no Stere. Mano, eu não tô vendo porra nem ele. Eles já tiraram a cara, meu querido. Já tiraram a cara. Mas eu tô levando tiro ainda. Então tem alguém que atira em mim. É, provavelmente. Se eu tô tomando tiro, é... É, então tipo, é de lado de cima da montanha. Então eu queria saber quem é, entendeu? O Stere levou bala aí. É, eu não vou passar a pé nem fudendo. É, Stere. Eu passei, mas eu levei muita bala. O cara não acertou, porque ele é muito lixo. Uh, Michael Douglas. Vai, vai, vai. Taca-lhe pau, mano. Porra, você me deixou aqui, mano? Puta, eu tenho que buscar o 3, Stere. Me deixa aqui, vai lá. Me deixa aqui, vai lá, que eu vou 3, Sniper. Porra. Caralho. Vai, Tipe, não entra nessa, não. Não, não. A porta não abre pra mim. Duas portas estão bugadas pra mim. Ih. Vamos lá, Michael Douglas, vamos lá, Michael Douglas. Vai, 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 vai. Existe um, amigo. E aí? Fechou no pé do morro. Os caras que estão no morro lá, tem uma puta... Ó, a gente na esquerda. É, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vamos pra casinha ali? Boa, meu jogo tá 30... Ó, tá vindo um daça, 75, vai passar na ponte. Nossa, a minha mira tava tão Quem que tá tirando? Onde você tá vendo, Sarin? 65, o Drisco que falou Mas ele atravessou a ponte já? Não, 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 não é no carro não, é nas pessoas Tem um cara lá atrás da nossa casa Vamos pra essa casinha do Harry Potter aqui? A gente tem que avançar, queridos A gente vai passar no aberto pros caras Vamos pegar o Jeep aqui, vamos pra próxima casinha lá Ou vamos andando? Tô preocupado só com os caras do morro Não, tem negativo do morro aqui, ó Perto desse pé da árvore E é safe Vixe, o airdrop bem aqui, ó Vamos mirar nele Ninguém vai ter coragem sem airdrop não, mano Tira, hein Vai na montanha Mas desde a nossa direita Eu não sei se eu montei por enquanto Onde eu tô, tem uma pedra aqui, viu? Vamos fumar? Proverde... Proverde... Ele tá levando tiro da cidade Tem carro vindo, mano Não, o carro, o carro o cara só largou, sério Não, mano, o carro aqui pra te ver Carro aqui na gente, chegou aqui, chegou aqui, chegou aqui Tem uma balada, ele tem um... Nossa senhora Alguém clipe esse... Alguém clipe esse... 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 Pô, amor de Deus Pô, o Pedro tinha o mais em mim do que no cara, mano Não, não, foi o Pedro Que foi o Stereck, o susto Eu posso saber o que eu deixei Alguém tá vivo ainda desse time Foi eu mesmo O cara que dropou ali, ó Ele tá na árvore no N, bem no N Tá vindo Nossa... Aí no peito dói, hein Fechou pra gente Olha pra isso, olha pra trás, galera Olha pra trás Que tem uns caras da montanha Que eu não sei onde estão Eu da montanha, eu tô vendo Fechando a gente Da montanha vai ter que descer, mano Eu vou até dar uma avancadinha aqui Tá me atirando da onde, véi? Da... Do... Do E, Stereck, do E Do E Caralho, eu acho que eu botei dois Eu deitei um do carro Eu sei que eu deitei um do carro Eu deitei um também, mano Alguém, pelo amor de Deus Clique esse T-Scope Porque puta vida Aí você deitou o outro Eu deitei um, você deitou o outro Sim, sim, sim Olha lá, tem carro na casa branca Na casa branca No... Entre 30 e o NE Na final da casa branca Vai, deitei Cuidado com os caras do morro, mano Eles vão vir nas costas aí Tem o cara É, embaixo da ponte Tem o cara embaixo da ponte Cadê eu ganho em cima? É, tem o cara de baixo Tem um bug tombado do nosso lado, véi Tá nas pedras Esses caras do morro aí Vão dando trabalho Eu tô preocupado com os caras de trás, mano Tem ruína, será? Tem, eu obtido Possivelmente Os caras devem ter saído do morro Indo pra ruína, mano Tem que ver onde os caras vão Os caras tão nadando ainda ali, mano É, os caras tão nadando Eles vão sair tudo aqui por aqui Já fica mirando Ó, tá descendo, descendo Embaixo da ponte Tá sem capacidade, sem nada Pulando na água, mano Ativitei com mais um Onde você deiteu esse cara, Pati? Ativitei lá no SE É uma dupla que tá se fudendo lá Tá apanhando da galera De outra... De outra... De outra o quê? De outra tribo? De outra galera De outra tribo Se esses caras são os caras, eles vão ficar... Eles vão ficar na... Embaixo do morro Mano, a gente tá muito aberto aqui Nossa, olha os caras ali Onde? Morri Lá na puta de pariu Ah, não vou nem atirar Ele veio um tiro, ele veio um tiro Ele veio um tiro de algum lugar Não sei, me fudeu legal Vou deitar aqui a atravessar Foi de 150, Pedro Tem um negativo Não, não Não, foi de 60, eu acho Puta, eu tô lagando Eu tô lagando, eu tô lagando Ó, tá vendo, tá vendo Passando o Nini Passando o Nini Desceu lá, pra água Ai, caralho Vou olhar pro outro lado O cara anda pro lado bem na hora É um filho da puta Esse bug tá me bugando tanto, velho Sai daí, seu otário Opa, levei tiro da igreja E rolou tiro da montanha, velho Eu escutei tiro da montanha Ó, a mina chegando ali, ó Derrubei, derrubei, derrubei Boa, boa, tem um atrás Tem outro atrás Nossa senhora Meu Deus do céu Mano, os caras da montanha não Porra, morreu fora da área de jogo Filha da puta Não me deu a kill, mano Nunca mais eu vou matar Uh, Michael Douglas Da montanha, da montanha Os caras da montanha agora, não Ai, mano É nós quatro contra três É nós quatro contra três Eu acho que os caras tão no... Tão nas ruínas Se eu levei tiro de lá Nunca mais eu vou morrer Uh, Michael Douglas É nós quatro contra três, galera Os caras não vão pra cê É, é da ruína É da ruína, da casa Aonde cês tão vendo? Tô vendo É, é de suppressor, é de suppressor Eu não sei se é da ruína Foi da... Ah, tomei de trás Ah, ali, ali, ali Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ai, ei, tô levando chuta Vai, tô caindo Vai daí, ô filha da puta Por algum motivo aqui eles não tão vendo, Drizzy Pitarinho Caído aqui, cê acha que consegue? Puta, a gente vai ter que avançar neles Fica aí, fica aí, fica aí Tem cura aí, né, Pedrinho? Ah, não Não É, 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 é um sniper de cima da montanha É o da montanha mesmo, atrás da gente? É Não, mas tem um cara sozinho Um cara pra cá É um cara sozinho Ai, fodeu Tô me cercado, mano Acho que na casa não tem ninguém Eu não vi eles ainda, mano Também não Ô, Batif, desce aqui e tenta healar nós, mano Não, vai morrer, vai morrer, Batif Vai morrer Vai morrer Ó, tem um cara a 120, tá, mano? Tem um cara a 120, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui No meu S No meu S, atrás da árvore É o Edgar que me matou, que deitou o estéreo Mas tem um S aqui No meu S aqui No S do estéreo Atrás de uma árvore Não tenho visão, mano Ele tá tomando de alguém, tá tomando de alguém É do cara do E, o cara do E, Patif Atrás da montanha, não é squad junto Tô tomando Da montanha, da montanha Matou já Ó, ele tá tomando... Esse cara morreu Pula pra esse negativo aí, Patif Tô nesse negativo aqui Pronto, eles vão ter que sair Eles vão ter que sair A gente tá safe Direita, direita Esquerda, 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 esquerda Pra lá Pra lá Eu não tô vendo também É ele, Patif É ele É ele, Patif Não vou dar cara Não vou dar cara Descubra, eu não sei se é no E Que ele tá ali O E Tem um cara no E Atrás Do morro Na direita do Drizzi Tá ali, ali Viu, Patif Tô vendo, calma Tá deitado atrás de um morrinho no NE, 30 pra mim eu acho. Batei, batei. O cara doeu, o cara doeu. 2x1, 2x1. Espera o cara, espera o cara, o cara da cara. É aí, viu? Onde você tá mirando, Drizzy? Onde você tá mirando? Exatamente onde você tá mirando. Onde que é, Drizzy? Deixa eu ver. Atrás desse morro. Atrás desse morro aqui no 105. Esse, esse, esse. Não chega lá, bomba não chega lá não. Vai, 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 vai. Vamos um pouco mais pra cima, vai, vamos ver. Só essa porra bug, isso aí, explode em mim. 2x1, 2x1. Não chega nem perto, eu tô no piso. É, ele tá fudido, Drizzy, a gente tá safe ali, não. Já era. Ah, mas ele tem todo um negativo pra andar, Drizzy, pra nossa esquerda aqui, ó. É, toma cuidado. Fica junto. Eu não sei se aqui eu tô safe. Vem um pouquinho pra cá, Drizzy, que aqui tá 100%, ó. Aí cê tá safe, aí cê tá safe os dois. Ali embaixo ele tá safe também, acho que na ponta do morrinho onde ele tá, ele deve tá safe. Tá bom, vamos ver onde é que fecha próximo. Se tiver que rushar, rushem juntos. Quer dizer, ou abram. É, a gente rusha ao mesmo tempo, né? A gente abre e rusha ao mesmo tempo. É, abre e rusha ao mesmo tempo. Fechou... Ah, pera nenhum dos dois. Fechou pra ele. Fechou pra ele. Pra ele, pra ele. Drizzy, eu vou abrir pela esquerda. Não, não, não. Calma, 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 calma. Eu vou abrir pela esquerda. Ué? Tem granada ainda? Agora é hora de jogar, mano. Não, eu não tenho mais. Eu vou... Ó, vai abrindo, vai abrindo. Mas não deixa ele te ver se tá... Ai, cuidado, cuidado. Ele tá ali, tá ali. Eu não vi, eu não vi. Ali na direita. Ai, quebrou morrer, quebrou morrer. Boa. Opa! Os dois estão muito na merda. Heela, 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 heela. Ah, os dois ficaram muito na merda. Ah, mano. Ele ficava sozinho, fez isso, mano. Toma no cu. Ele é pica, viado. Pica mesmo, problema com o Greens aí, doutorado. É... Bo... Boosta... Boosta máxima aí, Drizzy. Os dois, mano. Tem tempo. Tem não, nego. Eu vou fechar ele, tá fora. Ele tá parado ali, aí. Tris, eu vou amarro pela esquerda e vou pela direita. É, não tem como perder, não. Pativi, já perdeu? Você já perdeu, porra? Não, vamos. Vai, Triszy. Vai, um, dois, três e foi. Vai. Ele vai dar a cara agora. Ó, deu a cara. Deu a cara. Errou, errou. Ele não conseguiu. Tá no Drizzy agora. Tá muito medo, tá muito medo, Pativi. Tá indo pra cima de você. Para de correr. Mira, 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 mira. Oxi. Aeee. Mano, isso foi muito absurdo, velho. Isso foi muito absurdo, velho. Isso foi muito absurdo. Não tinha visão, velho. É... Não tinha visão, mano. Não tinha visão, velho. Ele não tinha visão, mano. Tava no negativo por cima, Pativi. Tinha a vantagem do high ground. Pra você. Ele deu só na sua cabecinha. O cara deu dois bocão, velho. Ele deu dois bocão. Foi eu no Drizzy e mim, mano. O cara jogava muito, mano. O Michael Douglas. Porra, isso aí eu joguei mal, hein, mano. Foi mal aí, queridos. Isso aí, matei só um só. É que eu queria deixar os caras matar uma partida. Não, é que o cara teve muita sorte também, velho. Fechar justo no cover dele. Ele foi inteligente. Ele esperou vocês matarem o último. E aí matou vocês dois. Deveria ter me rilado. Aí a gente tinha ganhado. Tchau, tchau. Tchau.